A forte seleção brasileira feminina de futebol é uma das melhores do mundo e sempre está entre as favoritas ao título olímpico. Lideradas pela experiente formiga que disputa sua sexta olimpíada e por Marta, eleita cinco vezes a melhor do mundo. A nova geração da seleção chega aos Jogos Rio 2016 com duas medalhas de prata na bagagem e com garra para conquistar o sonhado ouro olímpico. NBR, somos todos Brasil.